Noventa e oito, noventa e oito eu tinha sete anos. Estava chorando a derrota do Brasil. Mentira, porque eu nem lembro. Eu lembro de um jogo só da Copa do Mundo. Eu fiz faculdade de cinema, tenho outros três amigos que também faziam faculdade de cinema, cada um em uma faculdade no Rio de Janeiro. E a gente vê bastante curta-metragem no Canal Brasil. Mas a gente podia fazer um recorte pra entender, pra mostrar curtas universitárias e pra entender como é a relação dos alunos com as suas escolas. Mais até do que a gente se preocupa no programa, mais até com isso, com o papo, com a entrevista, com a relação com a escola, do que necessariamente com o filme. Às vezes no programa a gente foge da escola, mas vai pra oficinas, pra gente que dribla, que dá um jeito de recriar a possibilidade de estudar cinema, de se juntar pra conversar sobre cinema. E esse projeto do Zé Leão é incrível, porque são curtas de um minuto, dois minutos e quase todos de comédia, assim, população ribeirinha. E ele faz o tripé, assim, porque ele produz, ele ensina, a galera depois atua, dirige e distribui. Já tá dominando a internet. Eu acho que a gente tem uma televisão, de uma forma geral, com um recorte ainda extremamente racista, machista, limitado, né? E eu acho que o Canal Brasil é um dos poucos canais de televisão que milita, que se aventura a desorganizar as coisas da forma que elas estão organizadas, a dar voz pra outros tipos de pensamento. E não é só o sentido de dar a voz, assim, mas de lutar junto, de abrir espaço. Abrir espaço pra que seja um canal mais plural e que sirva de trincheira, né? Nesses momentos que vivemos. Como estudante de cinema, acho que o Canal Brasil tem uma importância fundamental, que é o trabalho de arquivo mesmo que o Canal faz, né? Com programas diferentes, voltados pra questões diferentes do cinema. Estilos diferentes, conversas diferentes com diretores, com produtores, com atores. O Canal Brasil é foda. Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Pera aí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é ***. Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando ***. Hahaha ****** ****** Tá, chega. Já deu. Tchau. Tchau.